O Centro de Artes e Esportes Unificados foi um dos locais escolhidos para receber uma intervenção artística da Mostra Integrada de Artes. Foi uma surpresa muito boa para a gente aqui do CEL, que ganhamos um presente, um presente que vai ficar aqui na nossa parede, um belo trabalho que está sendo feito. E assim, ficamos muito felizes, a comunidade com certeza também já abraça essa ideia, porque a alma do CEL é essa, Centro de Artes, Esportes Unificados, então a origem do CEL é voltado junto com a arte, então acho que veio, uniu as forças aí e ficamos muito alegres com esse presente. No local está sendo realizada uma arte muralista, que tem como objetivo trazer além de beleza, representatividade feminina, com uma homenagem à pintora mexicana Frida Kahlo. Quando surgiu a proposta com a Chiara, era fazer um mural e ficou disponível algumas paredes. Observando aqui o ambiente, eu reparei que nenhuma obra de arte aqui representava mulher, em nenhum sentido, só tinha personagens homens, figuras masculinas, e até mesmo palavras que remetiam ao universo mais masculino. E observando isso, eu decidi partir para esse lado. Então, escolhendo a parede, eu resolvi fazer, né, criei a arte da Frida, que é uma das maiores artistas, a que representa a mulher, escolher, vai ter uma frase dela também ali, e nessa profissão de artista, é um pouco menos, assim, de ar desvalorizado. Então, eu decidi colocar ela, porque aqui eu reparei que tem muitas meninas, e eu quero que quando elas olhem essa parede, elas se sintam representadas também. A gente sabe o número da população de mulheres, sabe tudo que as mulheres passam, então, é uma forma de demonstrar um apoio, e eu quero que a arte seja vista dessa forma. Esta arte em muralismo é apenas uma das diversas propostas da Mostra Integrada de Artes, que segue até o feriado do dia 7 de setembro, com diversas intervenções em Poços de Caldas. Em junho, nós ocupamos vários espaços da cidade, fizemos vários shows, e fizemos intervenções urbanas. Então, a ideia é fazer, nesse feriado, agora de 7 de setembro, começamos ontem até a terça-feira, essa programação, que traz, né, Alô Firmindo, trazendo essa representatividade, o olhar feminino, aqui na Zona Leste, no céu, temos um show do Gustavo Infante, que foi gravado no Recanto Japonês, que vai ao ar na terça-feira, também nos nossos canais, e na próxima segunda, nós temos uma intervenção urbana, numa fachada de prédio no centro da cidade. E nesta sexta-feira, quem passar pelo museu até às 22 horas, vai ter uma surpresa. Essa ação vai acontecer agora, nessa sexta e sábado, lá no Museu Histórico Geográfico, que é o primeiro mapping da cidade, né, nós vamos fazer uma pequena homenagem para a história de Poços, usando o acervo do Museu Histórico Geográfico, ao mesmo tempo em que a gente brinca com a fachada com luzes, Então, fica o convite para as pessoas que estiverem passando pela praça ali do museu, nesta sexta e sábado, das seis e meia às dez da noite, vai poder apreciar a nossa intervenção, que segue todos os protocolos, então, distanciamento, a gente pede que as pessoas fiquem lá por mais ou menos 20 minutos, no máximo, justamente para evitar aglomerações. A-Coa-ca da-lou! A-Coa-ca! A-Coa-ca-ca! A-Coa-ca! A-Coa-ca! A-Coa-ca-ca!